Vamos lá! Vontade na última, hein? O negócio é o seguinte Magnetismo é uma matéria essencialmente teórica Os cálculos só começam no eletromagnetismo Que já é no final desse capítulo Primeira coisa, o homem descobriu uma rocha natural Que se comportava de maneira absolutamente bizarra Então o cara vai lá Minerador, imagina, anos de mineração Já achou tudo quanto é tipo de pedra característica E um dia ele vai lá com a picareta dele Tira um pedacinho de rocha da mina E espantosamente quando ele larga essa rocha Ela flota na parede de novo É algo do além, né, cara? Puxa a rocha, solta Luta na parede de novo E o pior, ele percebe que se ele solta a rocha perto A picareta dele A rocha gruda na picareta dele Fica grudada na picareta dele Com certeza merece atenção essa rocha esquisita Hoje nós sabemos que o imã natural É na verdade uma rocha conhecida como magnetita E a magnetita é um tipo de ferrugem, cara Olha que loucura A magnetita é um óxido de ferro Esse óxido de ferro não é aquela ferrugem normal Que a gente conhece Se oxidar o ferro em alta temperatura e pressão corretas O que se vai formar é a molécula da magnetita Dessa rocha esquisita que é o imã natural Logo logo se percebeu que ao pegar um pedaço de magnetita E botar ferro ali próximo dela Esses pedaços de ferro ficavam grudados Nos polos da magnetita Nas extremidades Então Polos São essas regiões Do imã Onde ocorre a fração por ferro, por exemplo Mas o mais espantoso É que a galera percebeu Que se pegasse dois pedacinhos de magnetita E encostar, aproximasse-se uma da outra Ou elas iam se atrair e grudar Ou se tu virar uma delas no sentido oposto Elas iam se repelir Perceberam então que dava de dar nome a esses polos Depois eu te explico porque que nasceu o nome polo norte e polo sul E aqui que nem na eletrostática Os opostos Os iguais Claro É conhecida como lei de Dufay Aplicada ao magnetismo Lei de Dufay Aplicada Ao magnetismo Polo alto Polo alto Aí ó Aproximei o polo Norte Polo norte Do polo norte Os imãs se repeliram Polo sul do polo sul Os imãs se repeliram E aí sim Aproxima o norte do sul É que vai ocorrer A atração Mais uma coisa absurda Que os caras constataram Se pegar um pedaço de magnetita Amarrar um barbante Pendurar no teto E soltar Depois de um tempo Bamboleando O pedaço de magnetita Aponta um lado para o polo norte do planeta E o outro lado para o polo sul do planeta Isso é bizarro Pega a magnetita Uma rocha natural Pendura ela através de um barbante E sempre um lado vai apontar para o polo norte O outro para o polo sul Os chineses já sabiam disso Há mais de dois mil anos atrás E usavam para navegar Por isso que a mússola Fez com que os chineses navegassem Praticamente o mundo inteiro Antes dos ocidentais Como nós conhecemos Certo? Bom Esses chineses Eles faziam Pegavam a magnetita E deixavam ela Num formato característico Gordinha num ponto E pontudinha no outro E a parte gordinha Da magnetita Sempre apontava para o polo sul Então eles chamavam De pedra do sul Originalmente O imã Era conhecido pelos chineses Como pedra do sul Porque ela sempre apontava Para o polo sul Claro que por do lado Aponta para o norte Eu estou te dizendo Que a terra Se funciona Funciona Que nem um grande imã Estou falando do magnetismo terrestre Então imagine aqui O nosso querido planeta O eixo de rotação da terra Polo norte E polo sul Se tu pega um pedaço De um imã Uma magnetitazinha O polo norte da magnetita Vai apontar para o polo norte da terra Aproximadamente E o polo sul da magnetita Vai apontar para o polo sul da terra Cuidado hein Esse polo aqui É o polo norte Geográfico da terra Aquele cara ali É o polo sul Geográfico Geográfico da terra Mas Se um imã Aponta para o polo norte É porque ele é atraído Pelo polo norte E os opostos Então a terra O teu planeta É um grande imã O teu planeta É um grande imã E se ele é um grande imã Qual é o polo magnético dele aqui? É o sul Porque os opostos Aqui que polo magnético a terra tem? Norte Ou seja Aonde a terra tem um polo norte geográfico Existe próximo dali Um polo sul magnético Obrigado amigo Show de bola E aqui então eu tenho Polo Norte Magnético Nada demais né pessoal? Se o polo norte da bússola Aponta para o polo norte da terra É porque lá no polo norte Tem um polo sul Os opostos se atraem Beleza? O amigo quando olhou o meu desenho E olhou o da apostila Ele falou O senhor está errado ali É que de repente ele não entendeu Que esse verde O que é esse verde mesmo? É o imã da terra É o imã da terra É a terra representada em forma de imã Obrigado amigo E esse laranja é aquele que a gente pendurou Na superfície da terra Beleza? Se tu sabe que os opostos Tu entende que o polo magnético geográfico Da terra é trocado Outra Tu nunca ia chegar no polo norte Com uma bússola Porque ela não aponta para o polo norte Exatamente Existe uma inclinação Entre o eixo de rotação E o eixo magnético da terra Certo? Essa inclinação varia com o tempo Não precisa decorar Quanto ela vale atualmente Mas existe uma pequena diferença Até agora nada demais Tem uma rocha natural Com um comportamento esquisito Aliás o nome dela tem a ver com esse comportamento Eles percebiam que a magnetita Amava os metais Por isso se aderia aos metais Então ela é amante dos metais E em francês amante é amã E aí a portuguesando virou imã É assim que a palavra se formou Então imã vem de amante Amante dos metais Só que nós sabemos que os imãs não atraem qualquer metal Não é qualquer tipo de metal Não é qualquer tipo de metal que é atraído pelo imã Já vamos ver isso em seguida Outra coisa indispensável nesse início de magnetismo É saber desenhar, representar as linhas de campo Magnético Nós já estudamos as linhas de campo elétrico Show de bola Então vamos lá Linhas De campo Magnético Chamado também de linhas de indução Magnética Linhas de campo Ou linhas de indução Fala amigo Tem como limã Atrae mercúrio Como é que é? Tem como? Linha Atrae mercúrio Eu não lembro qual é a característica de cabeça do mercúrio Eu precisaria fazer a distribuição eletrônica do mercúrio E verificar se vários orbitais estão desalinhados Para ver se ele é ferro, dia ou paramagnético Então mental De cabeça eu não sei Eu não lembro também o número atômico do mercúrio de cabeça Então eu precisaria de uma tabela periódica pelo menos Para fazer a continha Agora eu posso te garantir que eles não vão fazer esse tipo de pergunta A não ser no ITA, talvez Eles não vão fazer esse tipo de pergunta Porque só na faculdade que a gente aprende Como é que se determina se o material é ferro, dia ou paramagnético Através da distribuição eletrônica Não é matéria do ensino médio Então só o ITA pode cobrar Sem dúvida Mas muito boa tua pergunta Já vamos chegar nessa partezinha teórica Que vai ajudar a responder essa tua pergunta Linhas de campo magnético também Chamadas de linhas de indução magnética Olha lá Polo norte e polo sul A diferença básica entre as linhas de campo magnético E as linhas de campo elétrico É que as linhas de campo elétrico Nascem no E morrem E isso aqui não Elas não nascem nem morrem Elas emergem do polo norte E penetram no polo sul Mas elas se conectam Elas são linhas contínuas Enquanto as linhas do campo elétrico Não eram contínuas Emergem do polo norte E vão em direção ao polo sul Por fora do imã Penetrando no polo sul E se conectando mais uma vez Ao polo norte Por dentro do imã Linhas de indução magnética É delírio dos físicos O cara pega um imã Pega uma folha E joga ferro em pó em cima da folha O ferro se alinha Exatamente com essas linhas Então se tu pega uma foto Dessa situação no laboratório Tu consegue enxergar Mais e mais linhas pequenininhas Eu só desenhei quatro linhas São várias e várias Na verdade É fundamental Tu conseguir desenhar o vetor Campo magnético Em qualquer ponto dessa linha Que mais uma vez Que nem no campo elétrico O vetor é sempre tão Tangencial Tangente Então se o vetor for desenhado ali Ele é tangente A linha de campo Se o vetor for desenhado ali Ele passa biliscando Se eu fosse desenhar o vetor Na parte interna do imã Ele ia ficar alinhado com a linha Já que ela é retinha Então o vetor campo magnético Ele é sempre tangente A linha de campo Magnético O vetor campo elétrico é Tangente As linhas de campo Meu Deus como é lógico Quem já sabia essa parte De eletricidade De eletrostática Perdão Sabe de landuja de graça já Essa ideia Sobre os campos magnéticos Nada demais até agora Uma pergunta Comportamento da substância Contra o magnetismo Uma pergunta que o amigo fez A classificação Dos materiais Quanto ao comportamento Magnético Fica assim Classificação dos materiais Quanto ao comportamento Magnético Só tem três tipos De classificação A palavra Ferro ou magnético Para vocês Lembra o que? Ferro ou magnético Lembra que material? O Ferro Com certeza Substâncias Ferro ou magnéticas São aquelas Que se comportam Que nem o ferro Ou seja São atraídas pelo ímã E é uma atração Forte ou fraca? O que tu acha? É forte Para quem já brincou com o ímã Viu que é forte Se o ímã for muito forte Tu gluda ele no metal Tu só tira com a chave de fenda Porque com a unha Ele já não sai mais Então ferro ou magnético São as substâncias Fortemente Fortemente o que? Retraída ou atraída? Atraída Substâncias fortemente Atraídas Pelos polos magnéticos Substâncias de Aliás Além do ferro Que tu não pode esquecer Óbvio Ferro ou magnético Tem outras Várias substâncias Ferro ou magnéticas Certo? Aí a apostila Atrás ali ainda O cobalto Como exemplo clássico Certo? O cobalto É um ótimo exemplo Níquel Que as moedinhas Algumas moedinhas São feitas de níquel E por isso A gente consegue Uma atração forte Por alguns tipos de moedas Então ferro ou magnéticas Fortemente atraída Pelos polos magnéticos E tu não precisa decorar A tabela periódica Por favor de Deus Só não pode esquecer Do ferro Diamagnéticas Diamagnéticas Elas também são Aliás Queria primeiro Falar da parte Mas pode ser dia Primeiro Diamagnéticas Elas não são Atraídas Elas são repelidas Só que elas são Fracamente repelidas É uma repulsão Imperceptível Lamentavelmente O ouro e a prata Tu vê São repelidos E vem atrair Repere essa porcaria Então ouro e prata Tu pega um imã poderoso E tem ouro ali Ele vai ser repelido Pelo polo magnético O ouro e a prata São os melhores exemplos A água A água é dia magnética Não dava pra acreditar Que a água poderia ter Um comportamento magnético Mas se tu pegar Um imã poderoso Tu consegue repelir A água pra longe Daquele imã Então dia magnética São fracamente Fracamente repelidas Pelos polos magnéticos Faltou As paramagnéticas Muito obrigado E as substâncias paramagnéticas São que nem as ferromagnéticas Só que em vez de fortemente atraídas Fracamente atraídas Paramagnéticas Então pode pensar assim Olímpico e paralímpico Paralímpico Tem a ver com olímpico Não é isso? Certo? Compartilhe comigo Então ferromagnético E paramagnético Estão parecidas Ambas são atraídas Só que a ferromagnética Que nem o ferro No nosso dia a dia Forte atração Paramagnético é atraída Mas não é tão atraída Certo? O paralímpico é legal É bom Mas não chega No mesmo nível do olímpico Porque o cara tem Alguma limitação Certo? Mas vocês viram Os 200 metros rasos? Porra, emocionante O cara sem as pernas Competindo com o cara Com perna Olha Fiquei emocionado De ver o cara E não tem passo O cara foi muito bem Usando flex boot Que é aquelas Aquelas palhetinhas Que imitam A parte final da perna Ali A panturrilha O cara sem panturrilha Só com os cotocos No joelho Com flex boot Ficou em oitavo Na bateria dele Mas chegou junto Com os caras Com perna Inabilitável realmente Então Paramagnéticas Substâncias Fracamente Muito obrigado Fracamente Atraídas Pelos polos magnéticos Exemplo de paramagnética A janela tem dois exemplos A janela é feita Tem que ter mesmo Tem alumínio E tem mais o que Vidro O vidro e o alumínio São paramagnéticos Eu uso a janela Para decorar isso Para ficar fácil Então tu vê O que era para atrair Que é ouro e prata Repel Beleza A janela é um exemplo De paramagnéticos Bom Atrai Mas atrai pouco E ferro magnéticas O ferro é o maior nome Bom No início Não se sabia Por que uma substância Tinha uma característica E outra Outra Atualmente Nós sabemos Que é através Da distribuição eletrônica A gente consegue determinar Quanto mais elétrons Desalinhados No mesmo orbital Quando faz a distribuição Eletrônica de Linus Pauling Quanto mais elétrons Desalinhados Maior Mais ferro magnética É a substância